Atenção, atenção André Cardoso, atenção André Cardoso, atenção André Cardoso, atenção André Cardoso, atenção André Cardoso. Ô companheiro, beleza? E aí, eu sou o Zaquinha, eu que vou levar você pra voar. Beleza, Zaquinha? Pelo lugar, acho que eu não vou entrar nem de paraquedas, você já tá, ó. Meu, posso te chamar de Robin, velho? Pode me chamar de Robin. Bate, mano. E o Robin? Que beleza. E aí? E aí? Só por isso eu vou fazer quatro loopings a mais. Beleza? E aí, a expectativa pro Salto? Conta aí. Segura no equipamento, segura no equipamento, cotovelo colado no forco, fecha a mão aí no equipamento. Deixa aí, cabelo pra trás, sai do avião pra ir lá na bunda. Mais, mais? Aí, assim. Aí deu tapinho no seu ombro, pronto. Olha lá a câmera. Vamos joia lá pra nós. Aquele joia. Faz careta aí, meu. Beleza? Vamos nessa? Vamos pra realidade? Não é. Vamos lá pra cá, vamos embora. Vamos noщё, vamos lá. Vamos, vamos, vamos! Vamos pro catharsalos! Aaaaaaah! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns, Andrézão. Bem-vindo à terra novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí galera, foi o Batman, o Batman e o Robin, que foi encoxado pelo Robin.